A UFA é uma associação que foi criada a 3 de dezembro de 2007 de uma decisão feliz de um grupo de amigos que sempre ajudaram animais a título individual e decidiram unir esforços para conseguir ajudar mais e melhor. Inicialmente, adorávamos com a casa às costas em hotéis para cães e entretanto fomos sempre procurando ajuda para concretizar o nosso sonho que era ter a casa da UFA, que é este alberto onde estamos hoje, que nasceu em 2013. Graças à acedência gratuita deste terreno. Nós temos sempre uma média de 70 cães. Escolhemos ter menos para que possam ter uma qualidade de vida e uma vida digna em que as suas necessidades sejam asseguradas a nível alimentação, veterinários. Nós precisamos de uma média de 40 a 50 kg de comida, mais 4 kg de arroz, 1 kg de carne, mais vegetais. Gostamos que os animais sejam bem alimentados e, portanto, cozinhamos para eles. Dar oportunidade a um cão adulto vale a adoção de 10 bebés, porque são os que mais precisam e que as pessoas muitas vezes têm preconceito em relação à evade. É um cão que vai ser grato eternamente e adaptam-se com tanto ou mais facilidade do que os cachorros. Além dos adultos, temos os séniores. Aqui eu faço também um apelo para a sua adoção, porque se tem poucos anos de vida pela frente, porque não dá-lhe uma vida feliz. A pessoa, quando adota, tem que estar ciente de alguns pontos. Em primeiro lugar, porque a vida da pessoa muda. São cães extremamente carentes de afetos, têm que estar preparadas para ser tolerantes o suficiente para perceber que os animais que já foram vítimas de passados menos bons merecem esta segunda oportunidade, mas precisam de tempo para se adaptar. E depois também têm que estar cientes que um animal não dura um ano, mas dura 20 anos. Uma coisa que eu penso, pensar se a minha vida mudar, qual será o papel do cão. Em alguns casos, a vida muda e o cão é o primeiro a ir embora outra vez. E outro aspecto importante, um cão dá despesas. Aqui a UPA precisa de tudo o que as pessoas nos tenham para dar. Precisamos de géneros e ajuda monetária. Temos voltadas despesas veterinárias com todos os cães que aqui estão. Precisamos de medicação e de rações específicas renais, gastrointestinais, mobility, skin, light. São todas muito bem-vindas para os cães que estão em recuperação ou que são doentes. E depois precisamos do básico aqui para um albergo funcionar, que são as casotas, as camas plásticas, os donativos de biscoitos, trelas, rações, toleiras, tudo um pouco para que eles tenham uma vida aqui, que é a sua casa, enquanto não têm um dono que lhes possa proporcionar uma vida feliz. Temos a conta da UPA, que está no nosso site www.upa.pt. Também temos o MBWay, que também está no nosso site. As pessoas podem fazer o seu donativo. Depois também temos a vertente solidária dos apadrinhamentos, em que as pessoas dão uma mesada ao filhado, podem vir visitá-lo enquanto ele não é adotado. Também pode ser sócia da UPA, jogando uma cota por ano, anual, pequena, ou a nível de voluntariado, qualquer pessoa que queira vir aqui para ajudar os cães, ajudar a passear, ajudar a limpar o albergue, ajudar em muitas outras funções que não estão aqui à vista, mas que a UPA só funciona porque todos os dias alguém faz a contabilidade, alguém retrata das redes sociais, alguém dinamiza os contactos com os parceiros. Portanto, tudo isto é um mundo de ajuda gratuita que nos faz crescer todos os dias. Há muitos animais que são abandonados. Um animal não é um brinquedo descartável. Adote ou apadrinha um animal abandonado. É o melhor presente que irá ter este Natal. Ajuda a UPA com doações financeiras ou de bens essenciais para os animais. Saiba como em UPA.pt